Apesar de uma redução de praticamente metade, o efetivo militar português mantém as suas precedentes atribuições. É a reserva tática do comandante da Capa Fora. São eles, juntamente com a componente húngara, que estão na primeira linha sempre que a situação se deteriorar a norte, a zona mais sensível e mais complexa do Kosovo. Garantir paz e tranquilidade na região implica patrulhamento diurnos e noturnos no quadro da política de dissuasão da Capa Fora. A missão primordial da Capa Fora é manter um ambiente estável e seguro em todo o Kosovo e garantir a liberdade de movimentos. E, portanto, nós temos vindo a contribuir precisamente para o cumprimento desses dois veitores. Depois das recentes eleições presidenciais na Sérvia e com o fim da Supervisão Internacional da Independência do Kosovo, a tensão subiu a norte. Existem alguns focos de instabilidade, alguns grupos que se manifestam durante a noite e, melhoramente, no passado recente, começamos a conduzir as nossas patrulhas durante a noite no sentido de só dirmos que esses grupos atuem. Eu vou com alguma apreensão, tal como todos os meus camaradas. Vamos preparados para tudo aquilo que seja necessário. Não vou de ânimo leve. A tensão interétnica, nomeadamente nas zonas mistas, é grande e de maneira que o mais pequeno por menor, digamos assim, pode efetivamente incluir em alguma violência. Os 157 militares portugueses serão em breve substituídos. A missão dos próximos será idêntica. A reserva tática da Capa Fora compete estar na primeira linha e com capacidade de reação rápida, sempre que a situação o exigir e o comandante o decidir. Pedro Escoto, António Esteves Martins, RTP, Pristina, Kosovo.